ORA VIVA, ORA VIVA! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Apossais Século XXI Transcendendo com a Ciência. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos acompanhar mais uma missão espacial aqui no canal. Desta feita vamos acompanhar o lançamento de mais uma missão Starlink, isto é, Missão Starlink Grupo 27. Esta aqui é mais uma missão da empresa SpaceX. Então nesta missão vamos acompanhar o lançamento de mais 51 satélites Starlink, mas do Grupo 27. Então você que está acabado de chegar agora, seja bem-vindo ao canal Apossais Século XXI. Não se esqueça, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para ficar atualizado sobre as próximas missões espaciais, os próximos lançamentos, bem como muitas outras novidades que nós temos partilhado aqui no canal. Então sinta-se à vontade, estás em casa, este é o canal Apossais Século XXI. Venha e transcenda conosco. Basta deixar a sua inscrição e ativar o sino das notificações. E claro, não se esqueça, deixe nos comentários sempre alguma coisa. Então estamos acompanhando imagens diretas a partir, portanto, do complexo de lançamento SLC-4E aí na Vandenberg Space Force Base, ali na Califórnia. Portanto, na Space Force Base Vandenberg. Então hoje vamos acompanhar mais uma vez o lançamento do foguete Falcon 9, mais uma versão diferente. Nós acompanhamos no dia 2 de março o lançamento da missão Crew Dragon 6, esta nave espacial que já se encontra acoplada na ISS. Ali vimos, portanto, a primeira fase desta missão, que consistiu no lançamento do foguete Falcon 9, mais uma versão diferente. Foguete Falcon 9, bloco 1072.1. Mas nesta missão vamos acompanhar o lançamento do foguete Falcon 9, bloco 5, número B1061.2. Na missão anterior, missão Crew Dragon 6, acompanhamos o lançamento do foguete Falcon 9, bloco 5, número B1078.1. Então, a missão Crew Dragon 6, que terminou com o acoplamento da nave espacial, que vocês podem acompanhar ali, esses quatro astronautas que encontram-se agora na ISS, depois ali de uma longa viagem, ali em órbita da Terra. Tanto fizeram, então, realizaram o acoplamento com a ISS, a ISS, portanto, ontem, tá? Na madrugada de hoje, tá? Ou seja, isso vai depender do horário, né? Se tiver que falar do horário de Brasília, então estamos a falar aí da madrugada. Então, se tivermos que falar do horário de Angola ou de Moscovo, então é totalmente diferente. Por exemplo, aqui em Moscovo, isto foi realizado na madrugada de hoje. Mas houve aí um atraso devido aí a um software, que eu também faço referência no vídeo, na segunda parte desta missão, que vocês podem encontrar também na descrição deste vídeo ou simplesmente nesta playlist. Então, vamos falar um pouquinho sobre esta missão. Esta é a missão Starlink Grupo 2.7. Nós já acompanhamos o lançamento da missão Starlink Grupo 5.2, Starlink Grupo 5.3, acompanhamos a missão Starlink Grupo 6.1 e muitas outras missões Starlink Grupo 6.1. Então, vocês podem muito bem dar uma procurada ali nesta playlist. Vamos acompanhar essas imagens. Essas provavelmente serão as primeiras mulheres a realizarem ali a saída no espaço. Essas mulheres que vão fazer, então, a saída no espaço. Talvez na próxima missão. Vamos aguardar que elas realizem a primeira missão, a primeira saída espacial. Vamos falar um pouco desta missão muito rapidamente. Estamos aí a 4 minutos e 39 segundos do lançamento desta missão. Starlink Grupo 2.7. Então, a SpaceX vai lançar hoje o foguete Falcon 9 B1.2 FT Bloco 5, número B1061.12, com 51 satélites Starlink, a partir do Space Launch Complex 4Est, portanto, SLC-4E, na Vanderberg Space Força Base, na Califórnia. A decolagem, portanto, está prevista para hoje, mas esta que foi adiada, estava prevista para 1º de março de 2023, às 16h06 UTC, que foi remarcada, então, para, portanto, hoje, no horário de Brasília, 15h38 minutos, por conta do mau tempo reinante na zona de recuperação para o cor de primeiro estágio no Oceano Pacífico. Então, esta foi a razão por eles terem adiado, portanto, esta missão, tá? Eles adiaram esta missão, porque houve ali um contratempo, um tempo péssimo, ali no Oceano Pacífico, onde na qual temos o Rebocador Scorpius e o Barco Quest, que serão, então, os elementos essenciais para a recuperação do cor do primeiro estágio e as carenagem, tá? E esta balsa drone, of course, I still love you, fica localizada no Oceano Pacífico. Por esse motivo, eles adiaram a missão para hoje. E hoje vamos acompanhar o lançamento desta missão. A órbita-alvo inicial terá inclinação de 70 graus, com 213 quilômetros de Perigeu e 333 quilômetros de Apogeu e a rota de exceção, seguindo a trajetória, portanto, sul-sudeste, tá? Esta rota que vai transcender, vai seguir essa trajetória sul-sudeste. O reagendamento anterior, nesse contexto, deveu-se ao ajuste dos cronogramas dos três lançamentos previstos para esta semana. Então, houve, na realidade, esse é um dos segundos motivos, né? Por eles terem adiado, houve muitos lançamentos nesta semana. Vimos aí o lançamento da Starlink Grupo 6-1, né? Aí o lote 6-1 de Starlink. Vimos também a missão tripulada da Crew Dragon 6, por isso é que eles adiaram esta missão. Então, muitos lançamentos próximos. Então, também este deve ser um dos motivos que levou no adiamento desta missão. Este port do primeiro estágio já realizou outras missões. Missão CRIO-1, CRIO-2, Serious SXM-8, nave de carga CRS-23, satélite IXPE, transporter 4 e transporter 5, os satélites Global Star FM-15 e Easy Aeros C3 e dois lotes de Starlink. nós estamos a falar de um cor do primeiro estágio veterano, que já lançou muitas cargas úteis, já levou até a órbita muitas missões espaciais, já ajudou em muitas missões espaciais. Após a separação, o primeiro estágio, B-1061.12, pousará na balsa drone Of Course I Still Love You, a ser estacionado no Oceano Pacífico, cerca de 639 quilômetros da costa. Já o segundo estágio fará uma reentrada controlada sobre o Oceano Pacífico, no sul, após a primeira órbita. Então, estamos agora em contagem regressiva para o liftoff, para o lançamento da missão Starlink Grupo 2.7. Está esta missão que foi adiada, como já fiz referência, por questões de clima e também por questões de que esta semana não era uma semana com muitos lançamentos espaciais, muitas missões. Vocês podem acompanhar aqui no canal, nesta playlist, podem encontrar essas missões. Contagem regressiva para o lançamento da missão Starlink Grupo 2.7. Vamos, então, soltar o nosso habitual, já está. Então, contagem regressiva e 6, 5, 4, 3, 2, 1 e já está. Subiu o foguete Falcon 9 a deixar o solo de Vandenberghe Força Space Base, ou seja, Vandenberghe Space Força Base. Aí, na base de Força, Vandenberghe, ou simplesmente no complexo de lançamento, SLC-4E, ali na Califórnia. Então, primeiro estágio do foguete Falcon 9 já se encontra, portanto, a uma certa altitude, provavelmente, aproximadamente 3,5 km. E estamos acompanhando as chamas ali a saírem no bocal, nos bocais dos motores Merlin 1D+. Atenção que nós já fizemos referência sobre isso, que o foguete Falcon 9 é um foguete de dois estágios. E no primeiro estágio nós temos nove motores Merlin 1D+. E no segundo estágio temos simplesmente o único motor Merlin 1D+. Ambos os motores utilizam propelentes líquidos, tá? LOX e RP1. Então, estamos ali a 1 minuto e 15 segundos do lançamento da missão Starlink Grupo 2.7. Portanto, esta missão vai consistir em levar 51 satélites Starlink até, portanto, a órbita baixa para formar aí a constelação Starlink. Já sabemos que a SpaceX, até o momento, já lançou mais de 4 mil, não é? 4 mil unidades, isto é, 4 mil e 418 unidades no Starlink, portanto, aqui a órbita baixa. E o lote de satélites Starlink, não é denominado Grupo 2.7 e faz parte da concha 2. A órbita alfa é circular, com 540 km de altitude e os aparelhos serão primeiro liberados em grupo numa órbita inicial e depois separados individualmente. Então, estamos acompanhando uma câmera ligada aí no core do primeiro estágio, a indicar o propelente do primeiro estágio a terminar. Então, logo terminado, será jogado para trás o primeiro estágio para, então, reentrar na atmosfera terrestre e ter uma aterrissagem ali no oceano pacífico, ali na balsa drone. Of course, I still love you. Vamos acompanhar a contagem regressiva, vai separar o primeiro estágio e já está, separado o core do primeiro estágio. E como vocês já sabem, depois de separado o core do primeiro estágio, o segundo estágio aciona automaticamente o seu motor, o único motor, e continua a missão. Mas depois de separado o primeiro estágio, também já está. As conchas de carenagem foram separadas agora, depois de ter terminado o core do primeiro estágio e separado nesse contexto. Acompanhamos ali a separação do core do primeiro estágio, as conchas de carenagem, a uns que serão recuperados ali no oceano pacífico, pelo revocador Scorpions e o barco Quest, que se encontram ali, portanto, ali no oceano pacífico, tá? Então, eles vão fazer a recuperação desses dois mecanismos aí, o core do primeiro estágio e as conchas de carenagem. Continuamos aqui acompanhando a missão. Você que está acabando de chegar agora, bem-vindo ao canal A Passar em Século XXI. Não se esquece, nós estamos aqui a partilhar muita informação importante, não é? É gratuita, então você pode muito bem ajudar-nos com a sua inscrição, o seu like e o seu comentário. Então, é isso. Seja bem-vindo aqui ao canal A Passar em Século XXI. Deixa já o seu gostei. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, partilhe o vídeo com os seus amigos, não é? Porque não és o único que pode receber essa informação de forma gratuita. Ajuda aí também os seus amigos, os seus mais próximos, enfim. Então, é isso aí. Estamos acompanhando a missão Starlink Grupo 27. Mais um lote de satélites que serão distribuídos em órbita baixa. Então, a órbita inicial terá inclinação de 70 graus, com 213 km de perigeu e 333 km de apogeu. Quando normalmente eu digo 213 por 333, isso significa que 213 é o valor do perigeu, não é? Aí o ponto mais próximo e o apogeu é o ponto mais distante. Então, o perigeu é o ponto mais próximo, que fica mais próximo da Terra, não é? E o apogeu é o mais distante. Então, eles serão distribuídos em função dessas coordenadas, 213 por 333. E a rota de ascensão, seguindo a trajetória sul-sudeste. Então, ele vai seguir uma trajetória sul-sudeste. Então, estamos a 5 minutos e 7 segundos. O segundo estágio se encontra a 183 km de altitude. E o primeiro estágio vai, portanto, retornar. Vai ter, dentro de poucos minutos, uma reentrada na atmosfera terrestre. E depois vai haver, então, uma aterrissagem. Então, isto é, a aterrissagem vai acontecer no minuto 8, 46 segundos. Então, estamos aí, aproximadamente 3 minutos e alguma coisa, para a aterrissagem do primeiro estágio. E depois vai haver, então, aí a, vai continuar, não é? A missão vai continuar, por fim, a separação dos satélites salindo. Portanto, a implantação, o segundo estágio vai continuar até uma certa etapa, não é? E vai, portanto, depois, para a etapa final, que é o D-Play. D-Play, que é a implantação dos satélites salindo. Então, quanto aí ao cronograma de lançamento, estamos aqui a acompanhar, no primeiro instante, o máximo de estresse no foguete, a etapa Maxi-Q, e acompanhamos em 1 minuto e 12 segundos. 2 minutos e 27 segundos, acompanhamos o corte do motor principal do primeiro estágio, o MECO. 2 minutos e 31 segundos, acompanhamos o primeiro e segundo estágio a separarem-se, o famoso estagiamento, separação entre os estágios 1 e 2. No minuto 2 e 38 segundos, acompanhamos a ignição do motor do segundo estágio, a etapa CESI-1. No minuto 2, 42 segundos, a separação da carenagem de cabeça. No minuto 6, 42, o início da ignição de reentrada do primeiro estágio. Vamos acompanhar agora o início da reentrada do primeiro estágio. Tanto já passou, não é? No minuto 7, vamos acompanhar o fim da ignição da reentrada. Agora, estamos acompanhando o fim da ignição da reentrada. No minuto 8, 21 segundos, teremos a ignição de pouso do primeiro estágio, o início nesse contexto. E no minuto 8, 41 segundos, teremos o desligamento do motor do segundo estágio, o CECO-1. É nesse momento que ele vai apanhar a bolha gravitacional. E no minuto 8, 46 segundos, teremos a aterrissagem do primeiro estágio. Este é um tempo aproximado, por exemplo, pode ser muito mais antes ou um pouquinho mais deste tempo. Então, este é aproximado. Por exemplo, estamos agora acompanhando ali que dentro de poucos segundos, teremos a aterrissagem do core do primeiro estágio. O core do primeiro estágio encontra-se em uma contagem regressiva. Ali há menos de 9 mil metros agora. O core do primeiro estágio vai aterrissar. Então, estamos agora a 8 minutos. Então, estamos acompanhando o desligamento ali, a ignição do primeiro estágio. O início da ignição de pouso do primeiro estágio. E vai aterrissar, vai aterrissar. Primeiro estágio encontra-se agora a 2 quilômetros. E contagem regressiva. Então, teremos mesmo essa aterrissagem neste tempo, é isso. Vai aterrissar, vai aterrissar. E já está. Aterrissou. O core do primeiro estágio aterrissou ali na balsa drone. Of course, I still love you. Ali no Oceano Pacífico. Então, esta é a primeira etapa desta missão. Depois de terminar o propelente do primeiro estágio, separa-se do segundo. Faz uma reentrada ali na atmosfera terrestre. E depois, realiza a aterrissagem com sucesso. Então, temos ali a primeira etapa terminada desta missão. Starlink Grupo 2.7. E vamos continuar acompanhando aqui a segunda etapa. A segunda etapa consiste, então... Depois, nesse contexto, estamos acompanhando aqui a boleia gravitacional do segundo estágio. Depois vai ter aí o D-Play. D-Play vai fazer, então, a implantação. Então, a segunda etapa termina até a implantação dos satélites Starlink. E depois eles vão, portanto, ter uma separação, né? Depois de... Colocados numa órbita inicial. Esta órbita inicial de 213 km de Perigeu e 333 km de Apogeu. E depois, então, terão uma separação equitativa. Então, é isso. A SpaceX cortou a missão. E nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desta missão, deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações para ficar atualizado sobre os últimos lançamentos. As últimas notícias do mundo aeronáutico e do mundo espacial. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.